Música Uma das coisas que eu quero muito é passar o ano novo no Rio, porque além de ser uma cidade que simboliza muito o que é o Brasil, cara, é uma cidade incrível, as pessoas são incríveis e, enfim, só pela beleza do Rio, acho que todo brasileiro tem que passar no mínimo uma vez o ano novo aqui no Rio de Janeiro. Música Dos fogos de Copacabana, pra quem é de São Paulo e vê na TV, você fica mal por não estar em Copacabana, né, porque é uma coisa tão bonita. Então pra 2015 eu desejo que tenha muita paz, muita luz, mas principalmente você analise o que você fez em 2014 e analise o que você pode fazer melhor. Eu tenho certeza que em 2015 vai ser o seu melhor ano. Música Música